A Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba denunciou nesta quinta-feira três ex-gerentes da Petrobras e três empresários. Repórter Fernanda Porto com mais informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Segundo a denúncia, Márcio de Almeida Ferreira, Edson Kumenauer e Maurício Guedes, ex-gerentes da Petrobras, teriam se envolvido em um esquema de fraudes que desviou mais de 150 milhões de reais destinados a obras da área de gás e energia da estatal. Além deles, também foram denunciados os empresários Luiz Mário da Costa, Marivaldo do Rosário e Paulo Roberto Fernandes. As investigações apontam que as fraudes teriam sido feitas de 2003 até junho de 2016. Segundo o Ministério Público, os acusados teriam utilizado de lei que permite regularizar valores mantidos no exterior para lavar parte do dinheiro desviado por meio de contratos falsos com construtoras ligadas a Petrobras. William. Obrigado, Fernanda.